Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre aplicativo Caixa Tem. Dando o que falar, que problema daqui, problema dali. Muitas pessoas tendo dificuldade de usar, de usufruir dos benefícios do auxílio emergencial através do aplicativo Caixa Tem. Mesmo com a nova versão atualizada, continua os problemas. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Parabéns pelo canal Cartões de Crédito, Alta Renda e meu amigo Leandro Vieira. Através dele que eu consegui esses cartões, ó, maravilhosos. Só toque, valeu. Grande abraço, Rafael Levi de São Paulo. Valeu Leandrão, fui. Muitos usuários vêm tendo problemas ao fazer o pagamento com o aplicativo Caixa Tem. Na hora de gerar o boleto, fazer o pagamento, roda, 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 baixa o valor. Ou seja, desconta dos 600 reais que consta aí no aplicativo Caixa Tem ou outro valor que queira pagar. E o dinheiro não está voltando para a conta do aplicativo, né? Ou seja, acontece o pagamento, gera uma falha, fala que não fez o pagamento, o dinheiro não volta e as pessoas ficam a ver navios. Vamos à nota que foi dado então. Caixa Tem, usuários reclamam de erro ao pagar boleto pelo aplicativo. O Caixa Tem apresenta erro ao pagar boleto nessa segunda-feira, dia 29, que é a data que estamos gravando, pelo aplicativo Android e iPhone iOS. De acordo com publicações nas redes sociais, usuários relatam receber uma mensagem que diz Desculpe, ocorreu um problema ao consultar os dados do seu boleto. Alguns usuários também relatam problema para visualizar o saldo do aplicativo. O problema ocorre no dia em que inicia o pagamento do saque emergencial do FGTS de até 1.045, exclusivamente pela poupança social digital da Caixa. O Tec Tudo procurou assessoria da Caixa, que disse que o app operou com alguma intermitência na manhã de hoje, pelo alto volume de pagamento, mas usuários estão conseguindo realizar as operações. De acordo com o Google Trends, site que monitora buscas na internet, houve um aumento de 3.900% na procura para o termo. Não estou conseguindo pagar o boleto pelo Caixa Tem. Outras pesquisas comuns incluem, não consigo pagar boleto pelo Caixa Tem. O erro ao pagar boleto, Caixa Tem. O pico de procura para mensagens de erro. Desculpe, ocorreu um erro, problema ao consultar os dados do seu boleto. Foi às 7h24 dessa segunda-feira, de acordo com o Google Trends. Aí no Twitter tem várias pessoas reclamando, né? Alguém sabe dizer por que o app do Caixa Tem não está realizando pagamento. Outros falando outras coisas, né? Foram 11 tentativas e nada. E por aí vai. Ocorre que muitas pessoas aqui no canal também vêm reclamando do auxílio emergencial. Muitas reclamações também nos nossos vídeos, embaixo dos vídeos, inclusive, de pessoas que não conseguem fazer pagamento através do aplicativo Caixa Tem, poupança, no caso, do auxílio emergencial. As pessoas estão ficando enfurecidas, literalmente, com esse sistema da Caixa, uma vez que uma hora é a multidão que está sacando dinheiro, uma hora é a multidão que está fazendo pagamento de contas, ou seja, não tem uma instabilidade o aplicativo, né? Ele fica oscilando demais, deixando as pessoas irritadas com esse aplicativo, né? O que ocorre é que a Caixa deveria liberar, caiu o dinheiro na conta da pessoa, deixa a pessoa transferir o dinheiro para onde quiser, né? Mas não, fica bloqueando a pessoa, travando a pessoa para data X, data Y, para evitar aglomerações, mas acontece isso. O sistema da Caixa não tem uma instabilidade para poder manter essa quantidade de pessoas pagando ao mesmo tempo. Então, deveria sim liberar as pessoas fazerem transferências para onde eles quiserem e assim pagar suas contas, sacar dinheiro da forma que eles querem, não da forma que a Caixa exige que seja assim e assim assado, né? Mas, enquanto isso não acontece, fica desse jeito aí. Subindo e descendo o aplicativo, né? As pessoas ficam se irritando com esse aplicativo. Está aí para vocês a nota referente ao que nós encontramos para vocês, referente ao assunto, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso canal. Até o próximo vídeo. Fique com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho